A cantora Simone, da dupla Simone e Simária, abriu o jogo, contou detalhes da cirurgia que fez para retirar o útero. Ela teve adenomiose, uma doença mais comum do que a gente imagina. Nesta foto tirada em um hospital e publicada na internet, a cantora Simone, da dupla com Simária, escreveu Vou ficar três dias off, meus amores. Tá tudo bem comigo? Depois explico. Simone, uma das maiores estrelas da música no Brasil, quebrou o silêncio. Passar um pouquinho com a galera para explicar para todo mundo o meu probleminha. Revelou o que realmente aconteceu com ela depois do nascimento da filha Zaya, há três meses. Depois que eu tive a Zaya, eu não parei de sangrar após o nascimento dela. E aí descobrimos que eu estava com adenomiose. No hospital, a artista, de 37 anos, explicou que a equipe médica tentou várias alternativas. Primeiro foi anticoncepcional, depois foram remédios para conter o sangramento. E mesmo assim, não parou de sangrar. A adenomiose é uma doença benigna que ataca o endométrio, a camada que reveste a parte interna do útero. O médico Mariano Tamura, do Hospital Moriá, explica. Ela é o desenvolvimento de células do endométrio que deveriam estar restritas à cavidade do útero. Há uma penetração, um aprofundamento das células do endométrio, da cavidade no sentido da parede, como se fosse uma infiltração. E esta infiltração, então, vai desenvolver nesta região, nesta parede muscular, áreas císticas e áreas sujeitas a sangramento. A saída encontrada pelos médicos no caso da cantora Simone foi a esterectomia, retirada do útero por meio de cirurgia. A adenomiose é mais comum do que se imagina. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que uma em cada dez mulheres sofre com a doença na fase adulta. Geralmente, mulheres acima de 35 anos e que já engravidaram. A estimativa no Brasil é de que sejam registrados 150 mil novos casos por ano. Apesar de ser considerada comum, a doença surpreende muita gente. Foi o que aconteceu com Simone, mas ela enfrentou a doença com determinação. Antes da cirurgia, ela parece ansiosa e chora. Cacá Diniz acalma a esposa. Dá certo, viu? Horas depois, a cantora retorna acedada. Quando acorda, vai logo para o celular. Mas, tranquila, escreve que está bem, mas com fome. Simone, aproveita e manda uma mensagem para os fãs. Estou muito feliz. Zaya, segunda filha de Simone, com o empresário Cacá Diniz, nasceu em fevereiro nos Estados Unidos. O casal também é pai de Henry, de seis anos. A inspetora escolar Simone, de 44 anos, conhece bem o drama enfrentado pela xará famosa. Foram anos de sofrimento. O período menstrual durava mais de duas semanas. As dores eram intensas, como eu te disse, a ponto de eu não conseguir produzir, né? Não conseguir trabalhar, não conseguir estudar, até que precisava medicação direto na veia, né? Quando já chegou nessa fase, eu já não sentia mais. O fluxo vinha assim, eu não sentia. A camiseta tinha que vir comprida, né? Sempre uma blusa amarrada na cintura. Os sintomas da doença acompanhavam desde a adolescência. O diagnóstico da adenomiose só veio em 2012. A solução foi a retirada do útero. A inspetora escolar, que tem dois filhos, comemora. É libertador. Ganhei uma nova vida. Uma nova vida que Cláudia, de 36 anos, também conquistou. Mais de 30 receitas médicas, dezenas de exames. A Cláudia enfrentou quatro anos de dores intensas, até finalmente se ver livre da adenomiose. Eu não levantava da cama, né? Então, dias piores, eu ficava deitada. Eu passei dias piores por dois anos inteiros. O primeiro passo foi fazer uma curitagem. Mas a raspagem do útero não resolveu o problema. O sangramento aumentou. A consequência foi uma anemia profunda. Nunca desisti de ir em busca de tratar, de curar. Porque eu sabia que existia uma vida após a adenomiose. A gerente comercial era obesa. A médica suspeitou de que o excesso de peso estivesse causando um desequilíbrio hormonal no corpo dela. Para tentar preservar o útero, a indicação foi a cirurgia bariátrica. Ela perdeu 60 quilos, mas o sangramento continuou. Depois de três meses, o médico, o cirurgião bariátrico, falou para mim, não cessou. Eu não podia fazer exercício físico, né? Continuou a mesma coisa. A retirada do útero foi inevitável. Eu entrei no centro cirúrgico sangrando e eu saí de lá e não sangrava mais. E como que é essa vida depois da cirurgia? Ah, é lindo, né? E hoje eu sou de verdade uma nova Cláudia. A adenomiose pode ser detectada pelo ginecologista que percebe o inchaço do útero. Ou em exames de imagem como ultrassonografia e ressonância magnética. Muitas mulheres podem ter um exame que demonstre adenomiose sem que elas tenham sintomas. E sem que elas precisem, inclusive, de tratamento. Porém, outras vezes, quando gerar os sintomas, aí o médico tem que investigar as causas. E também vão fazer o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Que é buscar outras causas que poderiam gerar esses sintomas. Como miomas, pólipos, endometriose. Às vezes, cisto de ovário. A diferença entre adenomiose e endometriose é o local onde os tecidos se desenvolvem. Como na endometriose as células ficam na parte exterior dos órgãos, é mais fácil removê-las. Já no caso da adenomiose, que se desenvolve na parte interna, esse trabalho cirúrgico é muito mais difícil. Por isso que algumas pessoas precisam remover todo o órgão. A remoção do útero vai encerrar esse problema. E vai devolver a ela qualidade de vida. Nas redes sociais eu tinha muito mais, mas na vida real em parte do seu papel. Qualidade de vida para cantar, dançar. Livre da adenomiose. Nossa coleguinha é só alegria. Estou me sentindo muito feliz de ter resolvido logo de uma vez. Até porque sou jovem, tenho os dois filhos, né? E fora ser jovem, doutora, também queria namorar. É, 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 é chato. E agora? Mas a cirurgia vai te ver. Eu tenho vida normal, ô Glória. No DR Responde, um dos nossos quadros exclusivos da internet, a gente conversa mais sobre adenomiose e endometriose. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular.